Essa música que eu gravei com o Milton no Clube da Esquina, foi uma música de carnaval. E um dia, no programa Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues, o Milton se apresentou antes de mim. Quando terminou, ele falou assim, Alaide, eu tô gravando um LP lá na Odeon, você gostaria de participar com essa música? Eu falei, vamos lá, né? Eu estava há sete anos sem gravar. Aí eu falei, vamos lá. Aí o tempo passou, passou. Aí eu pensei assim, o Milton esqueceu do convite. Até que da Odeon me ligaram para eu vir para o Rio gravar. Aí quando eu cheguei, estava tudo prontinho, foi só gravar. E quando você ouviu o Arranjo Pronto? Ah, lindo, né? Você se emocionou muito? Ah, não, fiquei muito emocionada. E uma turma fazendo uma música linda e diferente, né? O Clube da Esquina é uma coisa assim, diferente de tudo.